Prezados congressistas, o trabalho intitulado Avaliação da Resposta do Tecido Ólcio a Diferentes Cimentos é um projeto de pesquisa produzido por mim, Gabriele de Souza Queiroz, estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana, tem como coautor Alberto Consolaro e foi orientado pelo professor Dario Augusto de Oliveira Miranda da Universidade Estadual de Feira de Santana. O processo de obturação do canal radicular, ele, além do preenchimento do espaço que era ocupado pela polpa, ele tem a finalidade de alcançar um selamento tridimensional e hermético do espaço pupar, evitando a sua recontaminação. Então, cimentos e gutapérsica, os cimentos em associação com a gutapérsica, eles são utilizados para promover o selamento de micro-organismos nos túbulos dentinários de regiões intocadas pelas limas, como as regiões de Istmo e de Pobos. Então, os cimentos endodônticos, eles devem ter uma baixa citotoxicidade, eles devem ter uma compatibilidade tecidual, porque também eles estão em contato, muitas vezes, em contato direto com o tecido periodontal, através dos forames principais, das foramíneas, dos foramames acessórios. E diferentes composições de cimento foram desenvolvidas e empregadas com o objetivo de obter melhores propriedades físicas e químicas, como, por exemplo, os cimentos biocerâmicos, que são novos materiais que têm respostas tecidoais promissoras e podem ser utilizados em reabsorções radiculares, em perfurações, apicificações e obturações retrógradas. Eles também exibem uma propriedade de osteocondução, segundo o Gitaro e colaboradores em 2016. Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar as respostas tecidoais de dois cimentos endodônticos biocerâmicos e dois não biocerâmicos, a fim de subsidiar o planejamento e a tomada de decisões quanto à seleção do material obturador do canal radicular. Para isso, quanto às declarações éticas, a parte experimental foi realizada no biotério da Universidade Estadual de Feira de Santana, foram seguidas as diretrizes do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA, e o protocolo foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais, o CELA, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e aprovado pela resolução CONCEP, número 017, de 2018. Quanto à realização do procedimento, foram utilizados 80 ratos da linhagem UISTA. Esses ratos foram divididos aleatoriamente em cinco grupos experimentais, de acordo com o cimento endodôntico utilizado. Então, foi utilizado o cimento H-Plus, o cimento Pupi Canal Sealer e o cimento MTA e o Endosequence. Esses dois últimos são cimentos biocerâmicos. E no grupo controle havia ausência de cimentos. Cada grupo foi submetido em dois novos grupos para avaliação de 30 e 60 dias. Aqui as imagens do procedimento cirúrgico, após a tricotomia, nessa região da poção mediana da calota craniana do rato, entre os ossos parietais. Então, foi feito através de uma broca trefina montada em contraângulo de 6 milímetros. Então, a cavidade tinha 6 milímetros de diâmetro. Os materiais obturadores, os cimentos endodônticos, foram preparados de acordo com as orientações do fabricante, foram colocadas nessas cavidades. No grupo controle, a cavidade foi preenchida apenas com coágulo sanguíneo. E no final, todos os tecidos foram reaproximados através de uma estrutura simples. E depois foram preparados, fixados em formó a 10% para serem submetidos à análise morfológica, análise microscópica. Na resposta inflamatória, os resultados sugerem que há ausência de eosinófilos, o que sugere ausência de reações alérgicas aos cimentos endodônticos testados. São observados valores moderados de neutrófilos e macrófagos nos grupos experimentais. Os mais altos aos 30 dias é o PCS nos neutrófilos e o H+. Nos macrófagos, pela liberação de formaldeído. Sendo que esses valores de neutrófilos e macrófagos aos 60 dias são maiores para o MTA, porque o MTA vai liberar hidroxilas. Essas hidroxilas vão alcalinizar o pH do meio e vai favorecer o recrutamento de células inflamatórias. Então, vai haver o recrutamento de células inflamatórias, de quimiocinas, de citocinas. Quanto aos linfócitos, também os linfócitos se apresentam de forma leve e moderada nos quatro grupos experimentais. Diferenças significativas foram observadas no grupo PCS e H+, onde a presença de neutrófilos e linfócitos passou de moderada a leve. A gente observa isso no quadro, no mapa de calor. Então, a gente observa que realmente há nenhuma outra mudança significativa além dessa observada. Quanto ao reparo tecidual, em 30 dias houve a formação de tecido de granulação em todos os grupos. E no grupo endosequência foi apenas de 55% aos 30 dias e 50% aos 60 dias. O grupo endosequência também mostrou presença de macrófagos de 50% e os grupos H+, PCS e MTA mostrou presença de 100%. Só que no período de 60 dias o MTA caiu para 50% porque a resposta inflamatória foi se tornando crônica. Então, se equiparou ao endosequência. Interessante observar que a formação de matriz óssea mineralizada ocorreu apenas nos biocerâmicos, no MTA e no endosequência. Sendo que no MTA, aos 30 dias foi de 10% e do endosequência foi de 48%, sendo que aos 60 dias o endosequência aumentou para 56%. Macrófagos e células gigantes, multinucladas, não foram observadas no grupo controle nos dois tempos. Quanto à análise descritiva, aos 30 dias os cortes microscópicos da resposta inflamatória e repara o óssea, a gente observa o arredondamento do osso e todo o recobrimento da área cerebral foi feita com tecido conjuntivo bem organizado, com feixes de fibras colágenas delicadas, que se continuavam naturalmente com o perióste vizinho. Então, a gente observa aqui o osso nativo, o osso neoformado. Aos 60 dias a gente observa uma osteogênese já discreta ali, com o osso depositado em camadas, um osso já ricamente celularizado. No grupo H+, aos 30 dias, nas margens osteocirúrgicas, a gente nota o arredondamento também com a osteogênese discreta, mas não associada à presença do material. Aos 60 dias a gente observa macrófagos já mononucleados e células gigantes multinucleadas em toda a extensão do defeito. Não havia aqui ainda atividade osteogênica. No grupo Pupicanal Psyler, a gente vê que o defeito está preenchido aqui por um tecido conjuntivo fibroso com um baixo grau de colagenização, sendo que aos 60 dias a gente observa que o tecido conjuntivo fibroso apresentava granulomas do tipo corpo estranho. Esses granulomas eram organizados, finos, com várias células gigantes, multinucleadas e inflamatórias. Também a gente não observa ainda atividade osteogênica. A gente não observa qualquer atividade osteogênica, apenas granuloma do tipo corpo estranho. No grupo MTA, nas margens do defeito ósseo, a osteogênese foi moderada. E aí a gente observa esse recrutamento de células inflamatórias. Aos 60 dias a gente observa já um exudato. Os macrófagos, eles fagocitam restos celulares, restos de bactérias. E vai ficar com essa característica de células espumosas. Eles assumem um aspecto mais espumoso. Aos 30 dias, no endossequência, as margens já apresentam uma osteogênese incipiente. E nos 60 dias, o osso observa as margens do defeito ósseo. Já observamos uma intensa osteogênese, quando comparada com o período de 30 dias. Então a gente observa que esses resultados demonstram que o endossequência, ele forneceu uma melhor resposta inflamatória, caracterizada por menor presença de tecido de granulação, de macrófagos, de granulomas, células gigantes multinucleadas inflamatórias. Mesmo em concentrações elevadas, ele é um cimento bem tolerado. O grupo endossequência, ele também mostrou maior potencial osteogênico, que é o grupo MTA. Enquanto os dois cimentos biocerâmicos, eles apresentaram maior potencial osteogênico comparados aos não biocerâmicos. Então a gente conclui que os cimentos examinados não causaram necrose ou induziram sinais de toxicidade. A biocerâmica desencandeou-se em uma resposta inflamatória e reparadora mais organizada do que os outros cimentos testados e levou à formação de matriz óssea melhor mineralizada. Agradeço a Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana pelo fomento à pesquisa, uma vez que durante a realização do presente trabalho, eu era bolsista de Iniciação Científica PBIC-CNPK, ao professor Dario Augusto pela orientação e ao simpósio pela oportunidade. Muito obrigada.